Tem que ter cuidado com o efeito manada, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer, tá todo mundo pintando o cabelo, eu vou pintar, tá todo mundo, sei lá, fazendo isso, fazendo a dancinha, eu também vou fazer, mas será que é mesmo o Natal que nós estamos celebrando? Pastor, por que você fala isso? Porque olha o que quer dizer Natal, Natal vem do latim, que quer dizer natales, que a significação é nascimento, então Natal vem do latim, o termo natales, que a significação desse termo é nascimento, então Natal se comemora nascimento. Pastor, então você está me dizendo que o principal motivo da reunião do Natal não é a comida? Não é a comida. Pastor, você está me dizendo que o principal motivo da reunião do Natal não são os presentes? Não são os presentes. Pastor, então você está me dizendo que o principal motivo da reunião do Natal não é juntar a família? Não é juntar a família. Então qual é o principal motivo do Natal? Natal vem do termo nascimento, fala comigo, Natal é nascimento. E quando uma criança nasce Quando uma criança nasce Nós nos reunimos pra quê? Pra ver a criança Sabe uma coisa que me chama muita atenção, doutora? Isso é que as pessoas não conseguem me responder Eu não sei se vocês lembram antigamente O menino nascia com o olho fechado Demorava três dias, cinco dias Sete dias pra abrir o olho Quem lembra disso? Irmãos, era um fenômeno Quando o menino abriu o olho Era um fenômeno da natureza E todo mundo lá, fulano abriu o olho Vocês lembram disso? Hoje em dia os meninos nascem com o olho aberto Eu não consigo entender isso O que que mudou? Nasce com o olho aberto Então, quando uma criança nasce As pessoas vão visitar a casa Pra ver quem? A comida? Pra ver quem? Quando uma criança nasce As pessoas se reúnem Pra ver a criança Quando a criança nasce As pessoas que vão até a casa Vão com presentes Pra entregar para a criança Porque Natal representa nascimento E quando uma criança nasce Quando alguém nasce Essa pessoa se torna o centro da coisa Se torna o centro do tempo Afinal de contas, uma vida está começando E a vida é um dom de Deus Ei, eu não sei se você nasceu por uma noite inesperada dos seus pais Eu não sei se você nasceu por um erro Tem gente que nasceu até por estupro E nós somos contra o aborto Sabe por que, irmãos? Porque a vida, independente da forma Ela é um dom de Deus Ela é um presente de Deus Por que você está dizendo isso, pastor? Porque tem gente que acha Que é fruto de um erro Tem gente que acha que é fruto do acaso Tem gente que acha que é fruto de um equívoco E não é Você é um projeto de Deus A tua vida é um projeto de Deus Você é escolhido por Deus Deus tem um plano a teu respeito Você não é um erro Mas você é um projeto Então, Natal se comemora a nascimento Por quê? Porque ali uma vida está começando E a pergunta que eu faço hoje é Por qual motivo nós nos reunimos no Natal? Pastor, vamos me reunir porque vai ter uma comida maravilhosa na casa da minha mãe Bacana Isso aí só não é Natal Pastor, nós vamos nos reunir porque a gente vai trocar presente Ter aquele amigo oculto e tudo mais É bom demais aquilo ali Bacana Só não é Natal Será por qual motivo nós nos reunimos? Pela comida? Pela bebida? Pelos presentes? Pelas pessoas? Mas a pergunta é Mas e o menino? E a nova história que começa? E o nascimento? Porque afinal de contas Natal é nascimento Será que nós estamos na época certa com a intenção do coração certa? Será que nós estamos na época certa? A nossa intenção do coração está alinhada com aquilo que está acontecendo? Ou será que nós só pegamos o termo Natal Colocamos no dia 25 de dezembro Mas aquilo que nós celebramos é outra coisa Qualquer coisa Menos o nascimento do menino Nos dias de hoje Como antigamente Em muitos lugares Se comemora o Natal Mas o menino está esquecido Assim como antigamente Se comemora o Natal Se celebra o Natal Mas o menino Mas o menino está esquecido Aquele que nasceu está esquecido Afinal de contas Nós nos lembramos de tanta coisa Tanta coisa Mas tanta coisa Mas talvez Esquecemos do Menino E se o menino não é lembrado Não é Natal É qualquer outra coisa Menos Natal Se o mais importante Do dia 25 de dezembro É a comida Tudo certo Mas não é Natal Se o mais importante Do dia 25 de dezembro É a reunião familiar Tudo bem Só não é Natal Se o mais importante Do dia 25 de dezembro São os presentes que você dá O que você ganha Tudo certo Só não é Natal Porque Natal É nascimento E no caso 25 de dezembro Celebramos o maior nascimento De toda a história Como assim pastor? Porque Deus decidiu Nascer entre os homens Deus decidiu Nascer entre os homens Deus decidiu Deixar a tua glória E se diminuir Para se fazer carne E habitar entre nós Deus Todo-Poderoso A Bíblia diz Olha pra você ver quem é Deus A Bíblia diz Que todos os mares Todas as águas da terra Cabem na coxa das suas mãos A Bíblia diz Que com uma só mão Ele consegue cobrir Todos os céus que existem Mas no Natal Esse Deus decidiu Se diminuir E nascer entre os pecadores Entre os malfeitores Entre os ingratos Então Fica a reflexão Por qual motivo Nós iremos nos reunir Hoje à noite Será Que é pelo menino? Afinal de contas Natal É nascimento E no nascimento Se comemora Uma nova vida A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz